Neste sábado, às 8 horas da noite, Cátia de França estará no palco do Teatro Paulo Pontes, aqui em Jupessoa. Ela fará show dentro da programação do Mês das Mulheres, uma série de atividades da parceria entre a Fundação Espaço Cultural e a Secretaria da Mulher e da diversidade humana aqui do estado. A cantora, compositora paraibana mostrará canções que marcam sua trajetória. E olha só, a distribuição de ingressos para o show será no próprio sábado, na bilheteria do Teatro Paulo Pontes, a partir das 2 horas da tarde, até o início da apresentação. Então não tem desculpa para não assistir esse showzaço, né? Cada pessoa pode retirar até dois ingressos. Meire Alves, para o Plantão da Câmara.